Olá pessoal, questão 82 ligada à energia, né? O etanol é considerado então, energia e análise de ambiente, né? Que na verdade é meio ambiente. Mas vamos lá, meio ambiente, né? O etanol é considerado um biocombustível promissor, pois sob o ponto de vista de balanço de carbono, possui uma taxa de emissão praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é o único ciclo biogeoquímico associado à produção de etanol. O plantio de cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de etanol, envolve a adição de macronutrientes. Macronutrientes, só relembrando, macro em grande quantidade, tá? Um pouco maior. E micro, menor quantidade. Como enxofre, nitrogênio, fósforo e potássio são macronutrientes do solo, tá? Para crescimento de plantas. Envolvendo o crescimento de um vegetal. O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é transformado em nitrogênio ativo. E efetuará o meio ambiente causando, olha lá, e afetará o meio ambiente causando o quê? Quais os tipos de nitrogênio que a gente vai ter? Na natureza, vão se formar o amônio, tá? O amônio é importante porque ele depois vai ser transformado em amônia, depois transformado em nitrato. E o nitrato, que é o mais importante de todos, que a planta adora, tá? A planta recebe o nitrogênio na forma de nitrato, tá bom? Aqui está escrito nitrato, então é importante. Bom, mas professor, qual o problema? Excesso de nitrato pode afetar as águas subterrâneas, tá? Bom, meus queridos? Afetando o quê? Causando a eutrofização subterrânea. Eutrofização a gente viu numa outra videoaula. Excesso de matéria orgânica, podendo causar, então, um acúmulo de aumento do pH da água. Do solo também. Então, o solo se torna mais alcalino. Em excesso, pode afetar também as plantas, tá? E a água, no caso, pode ter proliferação de bactérias. Causando sérios riscos à saúde humana, né? Mas, de modo que você tem que entender o seguinte, o que afetará, então, o meio ambiente? Deve pensar o seguinte. A. O acúmulo de sais insolúveis desencadeando o processo de salinização do solo. Não é bem isso. Tem alguns que são solúveis, por exemplo. Nitrato é solúvel, né? A eliminação de micro-organismos existentes no solo. Não, aumento. Aumento da quantidade de micro-organismos. Então, aqui tá errado. C. A contaminação de rios e lagos devido à alta solubilidade de íons. Não é tão alta assim, não. Em água, o amônio não é muito solúvel, não. Diminuição de pH do solo. Opa! Diminuição. E tem uma certa solubilidade, sim, em água. Tá certo. No solo, principalmente em água, né? Mas, aqui, acontece o aumento do pH. É ocalinidade. Então, não é verdade isso. Tá errado. D. Que reage com a água formando hidróxido de amônia. Acuoso. A diminuição da oxigenação do solo. Uma vez que o nitrogênio é ativo. Peraí, acho que eu pus aqui. Deixa eu pulei uma aqui. Uma, duas, duas. Ó, aqui é D, hein? A diminuição do pH do solo pela presença de NH3 que reage com a água formando hidróxido de amônia. A diminuição da oxigenação do solo, que o nitrogênio ativo forma espécies químicas do tipo NO2, NO3 e óxido de nitrogênio. Então, a diminuição do oxigênio do solo não tem nada a ver. Vai sobrar, então, a D, né? Opa! D. Reage com a água formando hidróxido de amônia. A diminuição, né? Então, é isso. E é a diminuição da oxigenação. A E está errada. A C está errada também? Será? Não, está certa, né? Vai formar o quê? Devido à alta solubilidade. Então, eles vão formar o quê? Uma eutrofização. Então, é C. Desculpem, pessoal. Essa hora eu já estou meio zureta. É letra C. Então, vai acontecer o quê? Aumento da quantidade de nitrogênio no solo. Na forma de nitrato e de amônia. Letra C. Tá? Letra C, então, é importante a resposta. Tá bom? Acho que eu fiz muitos exercícios hoje. Comecei a ficar meio goiado aqui. Com a contaminação de rios. Então, excesso de nitrogênio. Nada em excesso é bom, né? Nitrato, o NO3. Eu acabei de falar e depois esqueci, né? Então, tá aqui, ó. O NO3 em excesso, tá? Em água. Tá bom? Então, é isso aqui, ó. O AC está dentro desse contexto aqui. Então, vai acontecer uma contaminação. Como eu falei aqui, tá? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos só dar uma revisãozinha rápida. Então, moral da história, excesso de nitrogênio na forma de amônio e de nitrato. Exatamente o que a C fala, então. Tá interagindo com a água em lagos e rios, né? Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. E as dúvidas fazem parte. Você vê que, às vezes, quando a gente vai fazer também, a gente tem que pensar. Não é automático, né? Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.